Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 6 de agosto de 2022, ok? Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, pelo Brasileirão Série A, ok? Teremos aí um grande clássico, ok? Um grande clássico nacional aí, ok? Teremos aí São Paulo e Framengo, ok? Bom, o São Paulo vai estar jogando em casa nesse jogo, ok? O São Paulo vai jogar com a torcida a favor aí. E a torcida do São Paulo vai marcar presença na casa do São Paulo aí pra apoiar o São Paulo aí contra o Framengo, ok? Bom, vai ser um jogo aí difícil, ok? O São Paulo tem um bom time, mas o Framengo tá muito à frente se formos falar de nível técnico, ok? Falando de nível técnico aí, o Framengo tá muito na frente, o Framengo vem jogando mais bola. E eu acredito aí que o Framengo mesmo fora de casa vence por 2x0 o São Paulo aí, ok? Pra mim o Framengo vence por 2x0 o São Paulo aí mesmo jogando fora de casa, ok? Valeu!